A programação de verão ainda não foi oficialmente aberta pela prefeitura na praia do Tucunaré. Mas o clima aqui há dias vem convidando muitos banistas. O calor intenso em Marabá e aos poucos a praia aumentando o tamanho. Com o recuo das águas do rio Tocantins, os barqueiros e donos de barracas já sentem um reflexo do verão 2023. Agora com a faixa de areia bem maior, uma coisa é certa. Nos finais de semana é pra cá que vem o Marabaense curtir a praia do Tucunaré. As imagens aqui foram registradas na manhã do último domingo. São cenas que provam que o Marabaense não perde tempo. Quem vive da travessia de passageiros já comemora o movimento. Quanto mais cerca, mais ajuda a população. O pessoal vem de fora, o pessoal vem de outras cidades. A praia do Tucunaré, que é muito importante essa praia aqui pra nós. A gente está aqui com a base de uns 30 barcas aqui, nessa porta, mais 30 ali no outro. A gente está aqui, tudo documentadinho, tudo salva-vidas, o máximo cuidado com os passageiros. A gente está pelejando, graças a Deus, é tudo na santa paz do Senhor. A gente está aqui com o Marabaense. A gente está aqui com o Marabaense. A gente está aqui com o Marabaense.